Nova Visão, desejamos transformar a vida das pessoas por meio da formação profissional nas áreas de enfermagem e segurança do trabalho, aplicadas através da teoria e da prática. Trabalhamos com profissionais altamente qualificados e possuímos parcerias que proporcionam o estágio dentro do próprio município. Eu trabalho como cotinheira e conheci a escola através de um amigo meu que me indicou. Na escola Nova Visão, eu vim com a oportunidade de mudar a minha vida e fazer o que eu posso, porque é informado. Eu escolhi a Nova Visão na necessidade da purificação. Na minha troca de função, ele optou em fazer essa purificação. E a escola Nova Visão veio adaptar todo o seu conteúdo para poder me atender. Escola Nova Visão, formação para quem é apaixonado por vidas. Programa